bom dia hoje é dia de fazer amor hoje é dia de fazer merda no cabelo vovó está de funiquito e vai cortar o cabelo sozinha então vamos lá gente corta esse cabelo tá me agoniando além de cortar meu cabelo tá lavado só com xampu e condicionador tá gente hoje eu vou cortar o cabelo sozinho porque porque eu não achei ninguém para contar meu cabelo secar sair tortinho a gente manda a mãe acertar né confiar na mãe então o que é que eu vou fazer aqui com uma parte daqui de trás está um pouco andulada e esse vídeo vai ser bem caseiro porque eu tô na casa da minha mãe tô sempre pé tá complicado né então eu vou pranchar a parte de trás porque além de cortar assim eu vou pintar essa juba mas eu vou pintar porque eu tenho um casamento para ir e não dá para ir com o cabelo do jeito que tá dessa cor olha como tá o cabelo olha como tá a minha raiz então não dá gente não dá então eu comprei duas duas na tucu para poder pintar o cabelo que eu sei que na tucu vai desbotar na terceira lavagem saúde e bate a mão na boca então vamos lá que é que eu vou fazer aqui como aqui atrás tá bem ondulado eu vou passar a plancha só na parte de trás para tirar essa ondulação e vou amarrar vocês vão ver direitinho vou amarrar aqui na frente para e cortar com ele seco a intenção é cortar desse tamanho né então simbora aí depois que eu pintar aí eu venho com ele molhado e minha mãe acerta onde tiver torto a gente confia na vela então como é agatha simbora simbora você vai ficar pichando meu cabelo vamos fazer arte baby you give me ice and fire you're giving me wind and rain you're some kind of butterfly baby you give me fear you whip up my appetite don't leave me high and dry I don't wanna jinx it baby and drink myself bet the spine don't wanna overthink it baby just drink your body and mine baby you give me ice olá benáticos esse é o resultado do cabelo cortado tá eu queria cortar ele mais um pouquinho mas eu fiquei com medo de eu cortar errado e acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez tá vim finalizar o vídeo em casa porque não deu para finalizar na cara de minha mãe e vocês viram aí que como eu cortei ficou ficou descendo a ladeira do pelô né manhã foi lá e acertou só não deu pra gravar na hora que manhã tava certo mas o cabelo tá assim não é desse jeito gostei tá é para o mês eu vou no salão cortar mais um pouquinho né porque eu falei vocês eu queria um cabelo mais curto do que esse mas o tamanho que tá ficou legal certo e essa foi a nossa maluquice pra encerrar aí o ano pra encerrar aí o ano porque menina tava na agonia de cortar este cabelo que vocês nem imaginam eu tirei quase um palmo do cabelo né porque ele tava bem abaixo da altura do sutiã e vocês não sabem parece que eu perdi uns 10 quilos nessa brincadeira e é sempre bom tá cortando né pra renovar e tudo e eu não tô com muita paciência pra tá tratando o cabelo e meu cabelo tá ficando muito ressecado por causa das tinturas que eu vim andando no cabelo então eu preferi cortar e também porque o calor tava demais já estava me agoniando tá então esse aqui é o resultado do nosso corte a minha franja eu não bulinei ela continua do mesmo tamanho tá e tá aqui cabelinho cortadinho mas a dica é não faça isso em casa tá faça como profissional não faça as maluquices em casa pra você não cortar demais e na hora de acertar pra gente vocês ficarem com o cabelo aqui tá bom então é isso aí se gostou do vídeo já sabe né se inscreve no canal ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau tchau